Olá lindonas, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para poder responder uma tag que há muito tempo vocês vêm me pedindo e se eu não me engano, gente, acho que a Ani me taguiou não lembro ao certo, que é a tag blogueira evangélica não sei se todo mundo sabe, mas eu sou evangélica e eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular e vários de vocês sempre tem curiosidades em saber um pouquinho mais sobre a minha intimidade com Deus então eu decidi responder essa tag para poder responder um pouquinho mais sobre as dúvidas de vocês e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá bom, eu não sei ao certo quem criou a tag mas são nove perguntinhas vamos lá começar a responder, né? a primeira pergunta é qual o seu nome, idade e nome do blog? meu nome é Paloma Soares, como vocês já sabem eu tenho 20 anos, vou fazer 21 agora em dezembro e o nome do meu blog é Paloma Soares antes era By Paloma Soares, agora é só Paloma Soares dois, por que e como começou o seu blog e canal? o blog, gente, eu tinha dois como vocês sabem, o Esmalte Chique e o By Paloma Soares que agora é só Paloma Soares e eu criei o Esmalte Chique com o intuito de compartilhar com as minhas leitoras o meu amor pelos esmaltes eu gosto muito de esmalte, tem uma coleção super grande então eu criei o blog para poder compartilhar isso tudo com quem também gosta depois veio a vontade de criar um blog separado para poder postar os looks do dia porque eu também amo fazer looks do dia adoro moda, beleza, comportamento e tal e eu decidi criar o By Paloma Soares para poder fazer looks do dia e depois voltei com o meu canal do Youtube que é esse eu já fazia vídeos nele há bastante tempo mas eu tinha desativado e voltei depois que eu já tinha bastante tempo de blog e tal eu vi que era hora de voltar com o canal no Youtube porque através de vídeos a gente consegue dar mais dicas consegue compartilhar mais coisas com vocês ficar mais próximas então foi assim que eu decidi criar o canal e o blog terceira pergunta quanto tempo é evangélica ou se converteu? eu sou evangélica desde os meus 4 anos de idade a minha mãe era católica e eu fui batizada na igreja católica só que depois ela começou a ir na igreja evangélica e acabou gostando então desde os meus 4 anos de idade até hoje eu sempre frequentei a mesma igreja e o meu irmão depois já nasceu dentro de um berço evangélico mas eu não, eu comecei com 4 aninhos e me converti lá, né gente? quarta, qual igreja você frequenta? eu frequento, como eu já disse no início a mais sem graça já conta logo no começo, né? nem espero pra ver as perguntas porque eu não li antes eu só dei uma passada rápido eu frequento a igreja do Evangelho Quadrangular que é uma igreja cidadã uma igreja que eu amo de coração eu sub-me-identifico é uma igreja tradicional e ao mesmo tempo renovada a gente não usa saião só no joelho pode usar calça, pode usar short então é uma igreja que eu amo, gente de coração mesmo eu gosto muito, me sinto muito bem na igreja quadrangular quinta a gente, eu não conheço muitos blogueiros, né? nem blogueiros evangélicos tem a Anne, né? eu, eu sei que tem mais algumas que me acompanham tem a Úrsula, tem a Isolda Andrade também tem a Camila Ingrid tem várias blogueiras que eu conheço evangélicas mas não são tantas se comparando ao número de blogueiras famosas que existem por aí acho que todas nós que somos evangélicas também somos blogueiras e blogueiras nós estamos fazendo o nosso papel bem cumprindo com o nosso dever de cristãs sempre que a gente pode, a gente tá evangelizando através dos vídeos, através do blog nem que seja numa meditação do dia pra vocês eu acho que a gente já tá fazendo a nossa parte mostrando quem a gente é de verdade de onde a gente vem quais são os nossos princípios e é isso não tem muito o que achar, né gente? vocês estão vendo com o decorrer dos nossos vídeos a nossa trajetória como a gente é de verdade sexta que tipo de conteúdo há em seu blog e canal? o meu blog e meu canal como vocês sabem ele é muito diversificado tem vários assuntos tem dicas de viagem tem dicas de moda look se arrume comigo culinária que eu cozinhando com a pá tem vídeos de decoração de casa faxina vida de dona de casa vida de casada esmalte, cabelo, make vlogs tanto meu blog quanto o canal falam de tudo um pouco, gente é bem diversificado mesmo eu adoro a diversificação do meu canal e do meu blog sétima cite blogueiras evangélicas que está acompanhando ah, eu acompanho a Anny Garcia que é minha amiga já a Ursula também que é minha amiga a Camila que eu acabei de citar a Isolda ela não faz vídeos mas ela tem blog eu acho que essas tem várias outras também eu não vou lembrar o nome agora, gente me desculpem, meninas por favor são muitas é difícil oitava o que é Deus pra você? bom, gente Deus é meu tudo minha base minha fortaleza sem ele nós não somos nada então a primeira coisa que quando a gente acorda é agradecer por mais um dia por mais um fôlego de vida que ele nos permitiu Deus é tudo nosso pai nosso criador ele é tudo pra mim nona deixa um recado sobre algo que Deus te ensinou o que eu aprendi desde cedo pela minha história de vida que Deus me ensinou também é que eu nasci pra vencer então eu sempre falo isso nos meus vídeos Deus não te criou pra você ser um fracassado pra você não ser ninguém não ser nada na vida Deus te criou pra você ser um vencedor pra você correr atrás dos seus sonhos pra você lutar e conquistar tudo que você almeja então o meu recado é você nasceu pra vencer seja você homem seja você mulher criança adolescente que está me assistindo e confie em Deus entrega a sua vida pra ele o seu caminho com certeza você vai alcançar os seus sonhos os seus objetivos bom gente então é isso essas são as perguntinhas é uma tag super rapidinha indireta né muito pequenininha também bem curtinha espero que vocês tenham gostado se você gostou clica em gostei se você também foi evangélica e me acompanhar esconde essa tag me manda o link depois pra eu poder assistir eu vou amar assistir e conhecer um pouquinho mais de vocês e é isso não deixa de se inscrever no meu canal curtir a fanpage do blog que é blog Paloma Soares me seguir no insta também no twitter é arroba vai paloma soares o link também vai estar aqui mil beijinhos e as perguntas lá no blog pra vocês responderem e depois vocês lerem gravar tchau gente